Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Versículo 7 Mas desvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Versículo 11 E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Pai Podem tomar os vossos assentos glorificando e exaltando o nome do Senhor nesta noite. Aleluia! Você crê que Deus vai falar com você? Aleluia! Arra a sua boca e glorifica o Senhor nesta noite porque Ele está neste lugar. Queridos e amados irmãos, Jesus Cristo é o nome sobre todo o nome. A Bíblia o apresenta do Gênesis ao Apocalipse. E em nenhum outro livro se encontra um personagem tão atraente, tão fascinante, tão sábio, tão poderoso e tão eficiente como Ele. Ele é a encarnação da verdade. Beleza e bondade, beleza e bondade, verdade absoluta, beleza inimitável, bondade divina. Por isso, São Bernardo disse com a esplendente verdade. O nome de Jesus é mel ao paladar, melodia ao ouvido e júbilo no coração. Jesus Cristo é o grande regenerador do coração do homem. É o eixo bendito e glorioso em torno do qual onde há, através das gerações, o direito, a paz, o amor, a justiça e a misericórdia de que precisa o mundo para a sua felicidade. No tempo, na eternidade, porque como lá escreveu o próprio racionalista Ernesto Renan, foi ele o criador da eterna religião da humanidade. É por isso que precisamos entronizar Jesus, o príncipe da paz no coração do Brasil, para que ele seja livre das influências prejudiciais do maligno e possa conquistar o primeiro lugar no concerto das nacionalidades. Precisamos em contraposição ao Cristo morto da igreja da maior linha e levantar o Cristo vivo no coração do Brasil, para que ele tenha verdadeira paz com Deus. A paz que é sobrepuncha a todo entendimento, a paz que é estampa no rosto pela alegria santa, na alma pelo contentamento e pela santidade. Que tem angélicos e suavíssimos acordes, embalando docemente a criatura, que sobe de alegria em alegria, de contentamento em contentamento, de júbilo em júbilo, de exaltação em exaltação, bailando sempre nas marcas vivantes e a lápis da aleluia, o cântico celeste da paz com Deus, que começa aqui na terra, irmãos, e se consuma nos céus. É por isso que precisamos entronizar o nome de Jesus. O título de Jesus foi dado ao menino no oitavo dia, dia da circuncisão em Lucas 2, 21. Cristo é a palavra grega que significa Messias, e Messias vem do hebraico Machia. Aleluia que significa ungido em Isaías no capítulo 7, no versículo 14, há mais de 750 anos antes de Cristo. Isaías já baticinava que é o Messias, haveria de nascer de uma virgem, e o seu nome seria Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. É por isso que na Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, Jesus Cristo, ele é conhecido como o mesmo, ontem, hoje, eternamente. É bem verdade que ele morreu, mas ao terceiro dia, aleluia, ele ressuscitou, quebrou os guerreões gelados da morte, e ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, a igreja precisa ser acordada dessa lacinão espiritual, a opressão demoníaca é algo visível no mundo em que vivemos, mas Deus tem estratégias para exterminar a religiosidade do coração do seu povo. Entretanto, irmãos, temos que ter sensibilidade espiritual para ouvir o Senhor, aleluia, para ouvir a sua voz, e determinação para ouvir o Senhor. Outro dia, eu estava lendo um jornal, e uma manchete me chamou a atenção, no Japão, aleluia, é um país isolado no oceano pacífico, desligado de todo o resto do mundo. E neste país, demônios fizeram uma fortaleza que gera terrível opressão do povo japonês. O povo japonês, irmãos, é por natureza idólatra. E eu lendo aquele noticiário, presta atenção, eu vou te perceber um absurdo, no Japão existe um tempo chamado, o tempo do grande pênis, é o tempo da gata, segurado em comaxi. E muitos acreditam que este Deus tem poderes para curar e trazer prosperidade e fertilidade ao povo. E os demônios que atuam no Japão provocam suicídios, prostituição, bebedeira, religiosidade. E a prostituição é uma arma que o diabo tem usado para destruir a obra-prima da criação de Deus. Em todo o mundo, quanto mais do Japão, onde encontrou largas portas de legalidade. É por isso que a Ásia rodeia o Japão, porque durante as suas guerras militares, mulheres e mulheres foram levadas como escravas. Sexuais, a Indonésia, a China e a Coreia, são países cujos mulheres foram sexualmente escravizadas pelos japoneses. E esses países, irmãos, precisam conhecer o homem do qual estou falando. O homem que tem o poder no centro e na terra. Aleluia, Jesus, é a solução. Falando em crise, Jesus, é a solução. Aleluia, para o teu problema. Jesus, é a solução. Aleluia, para o teu casamento. Jesus, é a solução. Para a tua vida financeira. Jesus, é a solução. Para o teu ministério pregador. Jesus, é a solução. Para o teu ministério. Aleluia, pastor. Jesus, é a solução. Aleluia, para a tua vida. E não vai ter um nesta noite que não vai sair daqui sem receber a bênção do Deus Todo-Poderoso. Receba. Agora. Em nome de Jesus. Faça um minuto de barulho. Levante as minhas mãos. Agora este Jesus. Ele vem da terra. Ele vem do céu. E não vai ter um minuto de barulho. Ele vem do céu. Ele vem do céu. Preste atenção. Olhe para mim nesta noite. Parece que uma escorra de Israel. A Bíblia diz que Israel acampou uma cidade chamada Nitaran. Ela nesta palavra quer dizer demora. Não devemos demorar Devemos agir e trabalhar Enquanto estamos fortes e robustos O agora nos pertence Olha, para que mais uma manhã não Israel acampou outras vezes Circulando em carros vainé Tudo por falta de fé Os israelitas chegariam na terra prometida Aleluia Em dois anos Mas por causa da murmuração e incredulidade Deus fez o seu povo caminhar Foram mais 38 anos Quantas vezes você está num passo Na vitória Mas você perdeu a bênção Porque morreu demais Mas graças a Deus Que Ele nos dá outras oportunidades Você entrou aqui Nesta noite camisbaixo Você entrou aqui triste Você disse, senhora Eu preciso ouvir a sua voz Quantos projetos eu fiz deste ano De 2013 Quantos projetos foram arquitetados Meu pai, quantos sonhos sonhei Aleluia Mas as minhas sonhas foram frustradas Mas eu quero lhe dizer uma coisa Deus está tirando um novo janeiro Para você Reconheçado Quando o Cristo está vindo aí E você não vai virar um ano Derrotado Diz o Senhor dos exércitos Você vai virar um ano Provinho Olha Desce a roupa Aleluia Vitória Agora Aleluia Comandou na paz Aleluia Deus está entregando vitórias aqui Para ficar estourado Aleluia Um anjo forte e poderoso Descendo para a bandeja Da mão do meu desta igreja E distribuindo a bênção Distribuindo a vitória Recebe Aquele teu sonho Aquele conquista De uma grande presa O sonho do casamento liberto O sonho De ver os seus filhos Buscar do Senhor Deus está dizendo hoje Meu filho Eu cumpro as promessas Me entrego nas tuas mãos Receba Em nome de Jesus Parece que eu estou vendo O povo sempre segue no deserto E começa a clamar a Jeová O povo clama, clama, clama E diz Moisés Nós queremos água Moisés olha para o povo e diz Clame a Jeová Porque eu vou te dar água O povo começa a clamar a Deus Eles começam a clamar a Senhor Aleluia Deus olha para Moisés e diz Moisés sobe o monte Parece que eu estou vendo irmãos Moisés subiu o monte Ele sobe, ele sobe Ele sobe o monte Chega no monte Jeová Olha para ele e diz Tu estás vendo A terra dos cananeus Queimando a leite e mel Estou vendo o Senhor Deus fala para ele Tu só estás vendo Você não vai entrar não Mas Senhor Eu não vou entrar não Moisés Você não vai entrar Moisés Morre no monte Satanás saiu a procura No corpo de Moisés Ele procura Diz a Bíblia Ele procura Mas ele não encontra Então Satanás Resolve subir Até diante de Jeová Para saber onde é que está O corpo de Moisés Ele procura 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 Sobe diante do corpo Poderão Jeová Olha para baixo E diz Miguel desce Não deixa Satanás Subir até aqui Aleluia Miguel desce Luta Ele luta com Satanás Ele luta Ele luta Satanás olha para o anjo Miguel diz Eu preciso saber Onde é que está O corpo de Moisés Aleluia O anjo Esclama É só isso que tu queres Ele diz Só Eu vou te dizer Onde é que está O corpo de Moisés Então me diga logo O corpo de Moisés Está no esconderijo Do Altíssimo Assuma Todo corrente Descançará É onde Deus Vai colocar o pastor Adão No esconderijo Do Altíssimo É onde Deus Vai colocar tua casa No esconderijo Do Altíssimo É onde Deus Vai colocar Os seus sonhos No esconderijo Porque ele é Deus Levante a mão Faça o caralho Para Jesus Aleluia Você está no esconderijo Você está no esconderijo Satanás está no esconderijo O Pernicel está no esconderijo Você pode até ter chorado Você pode até ter passado pela luta Mas os meus sonhos estão dizendo O choro pode durar uma noite Mas a mediria fica no Mestre Levanta o teu cara Na fronteira Na fronteira Na fronteira Na fronteira Na fronteira Na fronteira É onde eu continue Para fazer a minha obra Diz o Senhor Nos exercícios Aleluia Ei, ei Deus conta com você Deus conta com você Você tem visto Mas o Senhor Será que é comigo mesmo? Aleluia Chega de tardar a promessa Chega de tardar a promessa Pelo Senhor Chega de tardar os seus sonhos Chega de sofrer Aleluia O tempo do riso Na tua vida Diz o Senhor Se tratava Você vai decolar O caminho cheiro Não será mais o mesmo A tua casa Não será mais a mesma Os meus filhos Não serão mais o mesmo Eu prospero Que a tua família É família de sacerdotes Quem quiserem Que a sua família Vai ganhar O dinheiro O dinheiro Recebe Recebe a vitória Recebe a vitória Mulher Recebe Agora, agora, agora Só os pibolos Até porra Até porra A presença de Deus está aqui Pode glorificar Não fica com Deus Não fica com Deus Se Deus Se Deus Se Deus Se Deus Se Deus É melhor Porque você Não sai perto De você Se Deus 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 Aleluia Ele não precisa Da minha ajuda Para gerar O milagre Na sua vida Ele não precisa Da ajuda Do pastor A dama Ele está aqui Simplesmente Desemperando O trabalho De um pastor Aleluia Desemperando O trabalho Daquela Que é Aleluia As ovelhas Aleluia Mas o sumo Pastoro E visto Das nossas almas É aquele Que cuida De mim De você Quando você Está passando Por amigos Quando ninguém Aleluia Está do teu lado No momento Que você Mais precisa Os amigos Fogem de você Ninguém Te ajuda Aleluia Que é ela Que é ele Mas Não vou usar Não vai ser usado É mentira Do diabo É mentira Do diabo As promessas Estão de fé Você é a mulher De Deus Deus está na tua vida Não é uma brinquia Que vai acabar As promessas De Deus Na sua vida Não é uma queda Uma segunda esquerda Que vai apagar O que Deus estendeu Lá no céu Com a caneta De ouro Deus está dizendo Deixa de homem Com a palavra Com a honra Deixa de homem Deixa de homem Deixa de homem Com a honra 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 Olha pro Senhor dos exércitos, a corrompora vem dele, o caminame vem dele, a chamada vem dele, é a ame que te escolheu. Aleluia! Recebe, 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 recebe. Quem sabe o meu Deus que olha por você e me combina por causa do meu passado, porque quando você era do mundo, pintado e mordado, quem te escolheu foi Deus, homem, quem te escolheu santo, foi o Senhor. Vai, vai, vai de olhar, alen microscopas, que acontecem na igreja. A igreja é minha, Senhor te quer da igreja, Senhor te ensino na igreja. A igreja está aqui a gravida, Senhor. Eu te trabalho, vai de falar com o pastor. Vai de falar com o corpo do Deus. Faça obra, faça obra, faça obra, faça obra. A igreja é uma igreja, é uma igreja de poder. A igreja é uma igreja, é uma igreja, é uma igreja. A igreja é uma igreja, é uma igreja, é uma igreja, é uma igreja. A igreja é uma igreja, é uma igreja, é uma igreja. A igreja é uma igreja, é uma igreja, é uma igreja. A igreja é uma igreja, é uma igreja, é uma igreja. A igreja 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 é uma igreja, é uma igreja, é uma igreja. A igreja é uma igreja, é uma igreja, é uma igreja. A igreja é uma igreja, é uma igreja. A igreja é uma igreja, é uma igreja. A igreja é uma igreja, é uma igreja. Se estremece na minha presença Toma calma, mudou a história Entrou numa cancha chava Toma calma nós Já não pira na sujeira Já nem pôde É fácil, vamos a pé Toma calma, te coloquei É como um negócio Porque tu me regras Toma calma, é mochaca Toma calma, te coloquei Toma calma, te coloquei E eu tinha que ir ao carboço Toma calma, é mochaca E eu tinha que ir ao carboço A boot, fiaайте A minha obra pediu ao Senhor Toma calma, é mochaca Toma calma, é mochaca Toma calma, é mochaca Toma calma, é mochaca A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.